Esse tipo de menina que eu gosto, metida valente. Me solta, covarde! Vem com o teu frango, você é um canalha! Vem! Vem! Deixa, Pedro! Ele vai se reinventar sozinho. Esse covarde precisa de uma moto entre as pernas e álcool no cérebro pra se sentir homem. Se você encostar um dedo nela, eu quebro você inteiro, entendeu? Hoje. Malhação.